Oi, bom, hoje vai ser um vídeo de como fazer esse, deixa eu escolher isso aqui, como fazer esse em todos os chefões, eu vou entrar em um mundo aqui meu, aí, eu vou voltar. Ó, pronto, tô aqui no primeiro mundo, né, ó, eu vou primeiro fazer o primeiro mundo, né, que é o primeiro episódio, vai ter quatro episódios, aí depois eu vou fazer um episódio que, um vídeo que é como fazer todas as fases pacifistas, mas antes eu vou fazer só dos chefões, sabe, pra não ficar tudo junto, assim. Pra a primeira fase, é bom o seu estilo, ó, vai e vem, vai, o Baca Marte, Super Arte 1 e o coração. Aí, aí você vai ver, calma aí, no início, você só vira pra trás e fica pulando, aí quando der aqui, ó, sempre tem um timing, não sei como explicar o timing, mas eu errei, ah, não, eu quase errei. Foi, agora a cebola, pra cebola eu gosto de ficar carregando aqui, ó, e guardando. E você usa o, vai e vem, eu tomei um tiro de burro, que é difícil essa parte da gota, das gotas do choro. No expert, né, pelo menos. Lembrando que, pra você ganhar nota S em todos os chefões, você tem que tá no expert e tem que pegar tudo, basicamente, tem que pegar tudo. Ah, eu, basicamente, eu utilizei, eu vai ver em toda hora, mas você pode usar o Baca Marte na parte da cebola ou em outra parte que você quiser. Aí, ó, aí já ganhou o primeiro S. Esse é bem fácil, não tem muito segredo. Aí, agora, a gente vai pra o Agosma Azul, que é o Melacone. Pra essa fase, você vai usar, pra mim, pelo menos, eu uso o vai e vem e o Baca Marte, de novo. É o que eu uso, você pode usar o que você quiser. E o coração, eu vou usar esse setup pra maioria dos chefões, porque ele é muito útil. Pelo menos, pra mim, assim, eu não consigo ficar muito chefões sem usar, ó. Tá vendo, aqui, aqui você pode usar, nossa, não, calma, deixa eu iniciar aqui, eu fui burro mesmo. Quando ele der esse ataque, você abaixa. Que sim, é possível. Você não precisa ficar tentando ir que nem louco pra trás, né? Isso não faz sentido. Aqui, você dá peri nas três exclamações e já usa o Super. Agora, nessa parte, é basicamente o mesmo, a mesma coisa. Ah! Às vezes ele pula alto, às vezes ele pula baixo, aí. Tá, agora é o final. Agora, ele vai e volta duas vezes, aí ele bate. Ó, agora vai bater. Tá vendo? Tem esse padrão. Eu errei. Tudo bem. Ah, tá vendo? Tem como você acertar tudo. Foi. Também não é muito complexo. Você pode terminar rapidinho. Um minuto e quatorze. Foi, é bem rápido. Pronto. É um S já de cara. Aí, agora, pra que fase a gente vai? E acho que a gente pode ir pra dos sapos, né? Já sobe o nível de dificuldade. É bem extremamente. A dos sapos é uma fase bem mais complexa. Usa o mesmo setup. Eu não sou um cara que dá melhor dicas, mas, ó, eu fiz S e pacifista em tudo. Só pra comprovar. E eu não sou o melhor, tipo, sei lá. Mas, eu uso esse setup pra tudo. Eu base... Aqui no início, você atira embaixo e tenta dar... Ó, tem uma coisa que você atira aqui embaixo e você acerta os dois. Eu errei essa vez, mas... Mas dá. E você vai tentando pegar os parries. Basicamente isso. Pronto. Já peguei os três parries. Agora eu posso dar um super. Porque já terminou. Aí, agora, continua com o vai e vem. Pronto. Aí, terminou. Pronto. Agora, na parte final, é a mais difícil. Você vai entender por quê, ó. Tem esse padrão de pulos que eu... Que é bem útil. Ó. O touro é o mais simples. Tenta sempre pegar o touro. Se você conseguir pegar o touro, ótimo. Porque o touro é o padrão mais fácil. Na minha opinião, pelo menos. Aí. Ah, o tigre. É meio complexo. Você vai tentar pular no meio, ó. Aê. Passei. Essa aqui demorou um pouco, mas eu já devo ter cortado, né? Porque senão o vídeo vai ter 20 horas. Mas... Foi. Eu acho, né? É, foi. Essa aqui é mais complexa do que as outras, né? É uma das mais difíceis do mundo 1. Talvez a mais difícil do mundo 1. Não sei. Depende... Depende de você, né? Agora, vamos para a... Pra... Esqueci o nome dela. A Jenny Buarque. Pra ela, eu uso o mesmo setup. Eu uso um coração a mais, né? Só isso que eu uso, né? Porque... Quando você usa dois corações... Você pode usar os dois corações. Pode ser útil nessa fase. Só que... O problema é que ele vai deixar a fase mais lenta. E uma das coisas pra você pegar essa... Isso foi eu botando na minha coxa e com a maior força do mundo. E uma das coisas pra você pegar essa... 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 Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Você pode deixar qualquer outra aqui do lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. Seis horas da tarde Da manhã não, né Gravar de manhã é meio Podre Ah, eu não sei se eu peguei todos os parries Peguei mais um Vou pegar mais um por precaução Porque eu sei que eu peguei um parry Eu acho que eu só peguei um Ih, caiu algo lá atrás, já vê Ai, eu acho que foi um S E eu acho que eu já vou me despedindo, né Vamos ver se foi realmente um S Um minuto e vinte e dois Três parries É, S Gente, obrigado Eu já tô com setenta inscritos Tem que fazer uma comemoração Sei lá Por enquanto É isso Gente, obrigado por ter visto Eu vou dividir em Em vários vídeos De fase S E aí depois eu vou fazer um vídeo Só pras fases No pacifista, né Que são essas Running gun Eu falto algum? Algum chefão? Não, eram só esses, né Espero que tenham gostado Eu, às vezes, não dei algumas dicas Mas vocês podem só ver a gameplay E ver como é que eu faço Eu esqueci de dar dicas sobre o negócio Em algumas fases Como, por exemplo, a da A da 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 mulher aqui Porque, sei lá Eu já tava muito tempo Eu tava só concentrado mesmo Eu demorei porque eu tô enferrujado Tô enferrujado hoje E esse é o ponto Então, gente Até o próximo vídeo Que vai ser do mundo 2 Fazendo essa em tudo E eu tô pensando em fazer uma série de Broforce Aqui no canal Sei lá Fala se vocês vão gostar Não sei E Tchau, galera